José Carlos Araújo No gramado da MPPSM Oferecimento Furnas, a gente acredita nessa energia E oi, TV HD e internet, dentro e fora de casa Boa noite galera, no oferecimento Furnas, a gente acredita nessa energia E oi, TV HD e internet, dentro e fora da sua casa Tá no ar o Pop Bola, informação em segundo lugar Ai que lindo, olha só o nosso Twitter, é o arroba Pop Bola Oficial Tem a fanpage também, tá bombando, galera curtindo, compartilhando É o popbola.com.br, é o nosso site, você pode curtir o programa Você pode ouvir o programa lá inclusive, o webcam Tem a televisão que está sendo instalada nesse momento, muito bacana Tem também o site do Beto, popbola2000.blogspot.com Pop Bola 2013, formando o cidadão Pop Bola MPP-FM Olha, melhorou muito a nova produtora, mandou aqui uns e-mails É sensacional Com a produção de Manuela Mairin, que convém nas canapetas e Cissa Olha só, ela tem um nome, Manuela Mairin, que olha aí Nome e sobrenome Aí a outra produtora, como é que era? A Cissa Parece mestre de bateria, pô Olha só, Manuela Cissa, nós chamamos Cissa Manuela Mairin, que qual será o apelido dela? Mamá Mamá Manuela Mairin, que é a popular Mamá Aí a gente fala, vem Mamá A Cissa saiu por causa dessas passas já rir A Cissa saiu por causa disso Vem aqui, Mamá Que isso Araújo, você gosta de mamar? Vem aqui por favor, Mamá, fica melhor Você gosta de mamar, Araújo? Não Pede por favor, porra Ninguém gosta de mamar aqui Agora, muito cuidado, que você pode falar Você gosta dela? Pô, claro, eu adoro mamar Eu adoro mamar É, você tem que tomar cuidado, bota vírgulas Cissa, nós chamamos, vamos ficar com saudade de você Eu te amo Cissa, 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 Cissa Muito bem, vamos às pinceladas de hoje, piedade Vai, pincela gostoso, vai Alexandre Araújo Vamos em frente, Salamandra Vamos em frente, sim Firme e forte na onda do esporte Fala, Tony Hoje eu tava na padaria antes do ensaio Comendo um belo sanduíche salame com queijo Eu li essa com o jornal Dizia que o menino lá do Big Brother Foi acusado pela própria namorada do Big Brother De ser uma Salamandra, irmã sua É, de ter bilado pequeno É, né, né Tem o bilado, é até satisfatório Tem 19 centímetros A Karina, a Karina falou Camila 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 Burro Falou Karina A Karina falou o que? Muito bem Mas ela não namora com ele Campeonato Carioca, Vini Campeonato Carioca Chegamos na oitava rodada, a última Da primeira fase da Taça Guanabara Fase classificatória Amanhã, às quatro da tarde No Eduardo Guilhe, tem Friburguense e Macaé Fase classificatória, Rós No Laranjão tem Nova Iguaçu e Rezende Moça Bonita Você viu isso? Você não tá vendo? Você não tá vendo? Ele foi enrolar pra pegar a tabela Ele foi falando Não tinha que falar essa fase classificatória Mas isso aí É, é um ponto que a pessoa vai pegando com o tempo Com o tempo, é É, vão pegando esses cacos Cacos, é Bangu e Volta Redonda Olaria e Flamengo Dezoito e trinta lá no Raulindo de Oliveira No domingo, quatro da tarde Tem Botafogo e Boa Vista Com Rafael Marques no ataque Moça Bonita no domingo também Fluminense e Madureira Aldax e Kissamã Que jogo, hein? Imperdível Quatro horas a noite aí na sua agenda Rua Bariri E fechando a oitava e última rodada Da fase classificatória da Seguanabara Temos Duque de Caxias E Vasco Alô, Vasco! Vasco! Gosto muito dessa sua empolgação com o Vasco, Adiânio Tá animado em ser com o Vasco? Exatamente, levou o título Cariacão é nosso, é nosso, Cariacão Levou o título na Copa do Brasil Jamais esquecerei Vasco! É uma dívida de gratidão Por você, meu querido É, eu sei, eu tenho certeza Vamos falar da Libertadores da América agora É comigo Copa Libertadores da América Vai falar do garoto assassinado Não aguento mais Olha só, vai falar do Fluminense espancar? Não, já falamos hoje Já passou, agora hoje O nosso querido Arthur Mullenberg Retuitou Do Grêmio! Uma das piadas mais infames dos últimos dias Que foi que o Corinthians Pulou direto da fase classificatória Pra mata-mata Pra fase mata-mata Aliás, o Corinthians foi punido pela Comebol Portões fechados Foi punido, conta aí Dos Jogos do Corinthians E não pode ir embora a torcida deles Lá fora também O torcedor não vai poder comprar ingresso Mas se o torcedor chegar sem camisa lá Ele vai comprar ingresso É, mas o próprio Arthur Sim O Corinthians tem três dias pra recorrer, né? É, já entrou isso com recurso já Mas o próprio Arthur O Corinthians falar que é uma fatalidade é bizarro É, não existe isso Não existe fatalidade Você viu que o... Já foi meio que aprovado já Que foi o mortero Que foi, saiu e ninguém sabe onde tá o cara Não, o cara, dois dos doze presos Tão com pólvora na mão Dois como culpados e dez como cúmplices Isso Não, eles tão com pólvora Ele foi detectado pólvora E acharam dentro da mochila de um deles Um mortero com o mesmo número de série Semelhante Semelhante O Tony mesmo Porque o Tony dele Ele gostaria de ser preso Viraria noivinha lá dentro Vem cá, você Você viu as imagens da Roque? Eu acho Eles tiveram todos Eu gostaria Eu gostaria Prisão decretada E não vou responder a liberdade Eu quero saber se você viu as imagens da Roque A rede Oruro de comunicação Mostrou lá Fizeram um zoom lá O cara Vem, vem, vem O negócio das mãos Agora o O sinalizador Você viu que o sinalizador atinge a 360 km por hora Tiro na cara Cara, é pior que o tiro É Essas imagens não ficam claras Os corninhos do desgraçado Não, dá pra ver mais ou menos Eu acho que dá A tecnologia da TV boliviana deve ser de 64 Ah, mas manda as imagens pra cá Pelo cabelo da doutora Abigail Que é a delegada responsável lá De lá Vê o cabelo da mulher da década de 60 Mas sabe que a última informação é que os caras vão ficar presos pelo menos até agosto Até agosto, é É mesmo Mas se eles mandarem essa gente Uma penitenciária em Oruro Lopes Lopes vai entender o que eu digo Que se eles mandarem essas imagens que ele tem Eles tem os bolivianos pra Pro CSI O pessoal do CSI Bota lá na alta tecnologia O Lopes já participou do CSI em Nova Iguaçu Era um belíssimo perito, né Perito Foi perito É Foi, né O caso do PC Farias foi você que investigou, não foi? Foi, depois eu comecei a ficar Com dificuldade pra enxergar de perto É, isso aí Foi complicado Agora teve um cara que deu uma declaração extremamente infeliz, né Foi o técnico do É Ele foi criticado pelos próprios jornalistas bolivianos Diz que não é só Não é a altitude que mata, é a torcida do Corinthians Foi provado que a altitude não mata Agora E os caras já estão com a seringa lá na parada Toroboscó Porque Tem jogo do São Paulo lá Tem jogo do Atlético Milheiro lá Sim, o Atlético vai ser o próximo É Na verdade não é em Ouroro Não, mas é na Bolívia É na Bolívia É uma faca de dois legumes Porque, veja só A pouco menos de dois meses Olha os bolivianos aí A torcida do Corinthians foi exaltada sobremaneira Pela invasão que foi feita no Japão Parabéns É verdade Muito bem tocado esse assunto E hoje já não prestam Já não servem pra nada Olha aí Mas você pode trabalhar que não é a torcida do Corinthians É um vagabundo Não, o Flávio Gomes no blog dele Perdão, o Flávio Gomes Que fala de Fórmula 1 na verdade Informação Ele escreve sobre esse assunto Muito interessante O que tem que ser punido é o coletivo mesmo Sim E ele usa até esses exemplos do Qual coletivo? O coletivo no caso é a torcida do Corinthians O coletivo de peixes 433 tem barata Peixada Cardume É meme Coletivo de lobos Eu li já alguns artigos sobre isso Alcatéia não? E eu não sei quem Não sei se foi o Marvel Dos Anjos Ou foi ele O próprio Flávio Gomes Que escreve o seguinte Ali em 2006 Quando o Corinthians foi eliminado Pelo River Plate E quase houve um massacre Proporcionado pela torcida corintiana No Tacaemur Que a polícia segurou ali Se ali já houvesse tido uma punição severa Feito o caso do Curitiba No jogo O problema é que não há punição Talvez a gente tenha que suspender Todo o futebol brasileiro Informação Informação Existe o risco do Corinthians abandonar Olha só O Bruno Guedes Eu não sei se é esse novo formato de programa O Bruno Guedes Nosso querido amigo O Bruno Guedes Ele diz aqui Bobagem O Corinthians ia jogar sem torcida O Botafogo já faz isso há muito tempo Oh Cacetada Não sou sério Não sou eu Olha só Inclusive essa é uma piadinha Que não tem a menor graça É verdade Não cabe no momento Não cabe o Botafogo Tem o melhor média aí De negócio de público O Botafogo cai em primeiro, segundo De média de público No Carioca Carioca e no Brasileiro Brasileiro do ano passado A melhor média de público do Rio Foi o Fluminense disparado A torcida no Corinthians Procure aí Bote aí no blog Esporte.com A torcida no Corinthians Tá querendo fazer uma Isso aí vai dar mieda Vai dar confusão Já sabe que vai dar confusão Parece que já vale Pro jogo de quarta-feira E eles tão querendo fazer Um abraço simbólico Mais de dez mil Não, dez mil não Um milhão de torcedores Querem botar pedra do Pacaembu Eles querem fazer um abraço Olha só Se eles fizeram mieda Se eles fizeram mieda Se eles fizeram um abraço O estádio Eles vão levar o estádio Eles vão carregar O lindão Pra casa Isso é super sério Sem contar que não tem Vai entrar com morteiros Direto Mas não vai ver Na verdade o Corinthians Será Num torneio Que essa Comebol Notoriamente conhecida Por permitir a violência Não punir porra nenhuma O time do Corinthians Vai ser extremamente hostilizado Nesse torneio Não sou o Corinthians Eu acho que os brasileiros Só lembrando que E acho que até a torcida do Corinthians Não ia a jogos fora do Brasil É até uma segurança pra eles E você imagina Se o Corinthians passando For jogar lá com Ou com o Strongest Lá na Bolívia Imagina Um outro jogo Do Corinthians Lá na Bolívia O Corinthians Quando na época Lá do dinheiro Que montou o time Com dinheiro sujo Roubado Que era da MSI Foi eliminado Da Taça Libertadores Pro River Plate No Pacaembu Quase quebraram Acabei de falar isso Quase quebraram O estádio Acabei de falar isso Invadiu o estádio Invadiu o campo E é o que É o que É o que O Tony que falou Você acha que O Corinthians Lopes Deveria ser solidário A seus torcedores Ou não Estão abandonando Doze torcedores lá Que viajaram Pra apoiar o time Inclusive Ninguém provou nada Se esses caras Teneram alguma coisa Assim Há um indício De que a diretoria Do Corinthians Facilita Todas as diretorias Fazem isso Dá facilidade Pra torcida Do Corinthians E tal Só que tem o seguinte É o que Eu estava falando Aí é maneiro A pessoa aplaude A pessoa Acha do cacete Quando eles fazem Uma festa Porra invadir Essa torcida Do Corinthians É danada Aí ninguém fala São os loucos Ninguém fala Que a diretoria Ajuda financeiramente Ou não Não sei Mas é o que Está se ventilando aí Aí quando dá Uma merda Os caras dizem Que assim Também A diretoria Do Corinthians Ajuda a torcida Bacana Ainda mais no Corinthians Que o mesmo cara Que solta morteiro Hoje Foi o cara Que agrediu Deve ter sido O cara que agrediu O Edilson Há tempos atrás Ou da mesma turma Da mesma galera Que pouca gente lembra Que vai lá e vota Entendeu Quando eles foram eliminados Na Libertadores O jogo contra o River O Tony já falou isso Já falou Você já falou isso Vamos então Os destaques de hoje Muito bem É só lembrando a galera Pra mandar e-mail aqui pra gente Popbola Arroba MPB Brasil Ponto com Pra fazer o seu cadastro Agora eu vou ser Desculpa Eu vou ser preconceituoso mesmo Eu vi uma entrevista Lá dos caras Dos caras E os malucos lá Os bandos de louco É o Timão Só imagina Só bandido Só imagina Só manda as quebradas Tu viu a entrevista Do maluco Só imagina Aí meu irmão Foi ou não Aí mano Foi ou não A maior dificuldade aqui Tá ligado irmão É o seguinte Nós não fomos não Tá ligado Nós não fomos Nós não fomos maltratados aqui não Certo Só não fomos não ter comida Não tem um lugar pra tomar um banho Tá ligado Mas tá ligado o que bando Nós já estamos acostumados já Com tratamento de polícia Mas não foi nós né Tá ligado né Já precisa avisar aí pros familiares Tá ligado Todo mundo bem aqui irmão Tem dois caras aqui Que tava na parada Mas que não tava no bagulho O resto tava tudo lá de fora Do negócio lá Até porque é um malandro Pra ir pra Bolívia né Lopes Os caras não fazem nada da vida É verdade Ai 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 Três dias de ônibus É de ônibus que eles vão Eles vão de ônibus Eles foram de ônibus Por isso que entraram com os Sinalizadores Sinalizadores Provavelmente Então teve falha na fronteira também Agora o André Rissek O André Rissek foi muito bem Hoje no Redação Esporte TV Quando ele disse o seguinte Porra Agora tão culpando lá Os seguranças Os policiais do estádio lá De Oruro 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 Mas teve falha Porra Aí ele falou o seguinte Pô é a mesma coisa Você tá acostumado Viver no interior lá Com a sua porta aberta Não sei o que Aí chega um cara de fora Aí você tá acostumado A viver com a porta aberta Entra o cara lá Estupra a tua mulher Na cidade pacífica Aí a culpa é do cara Que deixou a porta aberta Ou desse vagabundo Tá mas aí o cara Sabendo que vem forasteiro Ele tem que ficar mais esperto né É Não quero mais Tem porasteiro Tem porasteiro aí Tem porasteiro aí Tem que ficar ligado Vamos levar e se lavar Vamos levar e se lavar Que tem porasteiro na cidade Chegou Fecha a porta Vamos ao destaque de hoje Fecha a porta e vai se lavar Abra a porta Você é surdo? Rafael Marques vem aí Que beleza Maravilha, maravilha Eles me ouviram aqui A semana inteira Clamando Por oportunidade Esse rapaz Esse leão de treino É o leão de treino Bota o cara pra jogar O cara tá ganhando lá Pra ficar treinando Igual um louco lá Ganha bem né Ganha bem Inclusivo Baby Como é que soa No leão de treino É como? Não É diferente O chute O leão de treino O treino de finalização Mas o leão da selva E o leão de treino É a diferença O leão da selva Ah, tem pouca diferença Não tem um pufo Não, não tem um pufo Porque ele não tá treinando Ele tá só Ele arrebente com ele Mas se o cara tá tentando matar o leão É o tiro pra tentar matar Vocês são leão? É o leão É o leão viado Leão foi atirar Então é o seguinte Bota o cara pra jogar Eu tenho fé e esperança Na verdade eu tenho Eu tô Na verdade eu tô Esperando que ele Pô, calha minha boca E arrebente Faça gols Durante o ano inteiro Não adianta só contra o Boa Vista É isso, vamos aguardar Vamos aguardar Tem promoção também na área hoje Tem, é Tem promoção Sempre tem, né Pras moças também, né Atenção É hora de promoção no Pop Bola Temos hoje a camisa regata da escola de Sama Porto da Pedra de São Gonçalo Que está no grupo de acesso O oferecimento da Roca Zero Uma belíssima camisa, rapaz A Porta da Pedra eu não vi ainda Uma belíssima da camisa É mesmo, né Eu vi a bicha com ela em mãos Belíssima camisa Porta da Pedra na escola, né Foi da Porta da Pedra Feita por eles Tem tigre de São Gonçalo É um navio encravado assim Numa montanha A do Salgueiro também É lindíssima também O Salgueiro parece o do Milan Aquelas listas Muito bonita também Acesse mpbbrasil.com Mensagem de texto 49810 A palavra é mpb Resultado da promoção da semana Ah, legal A camisa feminina do Flamengo Da Cavacas Esportes O que ganhou, Alexandre? O oficial Foi a Elia Heinz Elia Elia Olha, Elia Se você transar sem camisa Você pode pegar uma Elia Heinz Olha, Elia É o tipo de pessoa Que não tem menos de 50 anos Elia Dona Elia Elia Aquela música Elia, assim era Mulher de Deus Amélia Amélia Burro Se você beijar a Elia Você fica com aquela voz Com aquela voz engraçadinha Elia É, pode ser Eles usam muito em balões também É, né, né E a camisa feminina do Fluminense Para o Roberto Santos do Nascimento Foi sacanagem isso Eu tinha a camisa feminina do Fluminense Para um rapaz Roberto É namorado É namorado É legal É bonito É uma piada Muito bem, tá bom Caralho Hoje é sexta-feira, galera Cacildes O que que é estragem de esporte fino Estragem de esporte fino É uma dúvida Eu estudei Camisa social Você pode até de calça jeans Não é recomendado Jeans jeans, né Não é recomendado Isso hoje em dia, né, bebê Antigamente tinha que usar um blazer Eu fui procurar nos brogas Não é recomendado Você ir com um sapato Vico fino É mesmo? É Mas por que isso? Porque é muito social É pra você É tipo um notebook Exatamente Você pode ir com a camisa Camisa social dobrada, inclusive Não é recomendado O cara ir de camisa Camisa Pode ir Vai sem camisa Camisa polo, assim Camisa de malha Camisa de malha, camisa não Camisa social Quem é leque, leque Não precisa ir de gravata É isso? Na minha adolescência Primeiro convite E pra mulher, bebê mostro Qual seria o traje de esporte Vindo pra mulher? Ela não precisa usar longo E é recomendado usar sandália Se usar sapato alto É, sandália E não tem que ser longo Pode ser até Mas pode ser Obrigado, Ronaldo Esper Muito bem Obrigado, hein, bebê Ô, Tavares de Flamengo Boa noite Muito boa noite A maior e melhor torcida do mundo A torcida do Mengão Pembiambi, soluta de audiência Aqui no Pop Bola da Boa MPB FM Paz, sensacional Quando o time tá bem, né? Crise no Flamengo Crise pra saber Quem é a camisa 11 Porque o Renato que é 11 O Rafinha é o titular que é 11 Rafinha Vaidades Entrega pra ele, Rafinha Você é o titular O Renato tá entrando no lugar só do O Renato, inclusive, que era um cara revoltado Com o negócio de reserva Tá tranquilo O time tranquilo Dinheiro na conta Pagaram os salários Tranquilo Amanhã vai o time titular A exceção do Elias Que está fazendo Que está fazendo Paz, meus senhores Que está fazendo um trabalho de reforço Ele já tá voando em campo Jogando pra cacete E ainda tá fazendo um reforço Pra se preparar melhor Para o resto do campeonato Elias Então amanhã joga Renato Abreu no seu lugar E o resto do time é o mesmo Sensacional Tranquilo Tem duas notícias aqui, Tavares Uma notícia triste Nosso amigo meu time Vieira foi demitido do UFC Injustamente Injustamente Por favor Os últimos resultados Injustamente Porque fez boas lutas Inclusive A última ele foi garrafado Calma aí Heraldi Calma aí que ainda não tá decidindo não Não tá ainda O empresário dele Ainda vai desenrolar esse negócio aí Por conta das Foi um empate E esse resultado controverso aí Só que o Dana White O pessoal lá já tinha falado Quem perdesse do Pepe e do Miltinho Um dos dois ia rodar Rodaram 15 ontem Ontem inclusive o Caldeirão Rodou também Saiu do UFC Caldeirão do Hulk? O mais famoso que saiu Não Foi o John Fitt dos gringos Saiu 15 cabeças ontem E hoje mais 3 Cabeças Foi de Miltinho 3 mil anos Para o nosso querido Miltinho E o pessoal pede pra comentar aqui Sobre o vídeo Que não há nem a cabeça Do casal transando em Rio das Ores Que é sensacional É lamentável esse vídeo Que era você Não, não era não Não era não Eu achei uma marchinha jardineira Não sei o que É uma bizarra Você não viu esse vídeo? Não, mas é horrível É sem noção, né? Transando a onde? Os caras transando Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Tá transando assim Violeta Na água Violeta Não, a Cicarelli foi discreta Cicarelli foi discreta Depois bate palma Quando os caras saem da praia Gente, não é o Tavares, não? Ele deu na cara dela, Araújo Deu na cara É, rapaz Tá lá no Quimbi Louco Esse vídeo Quimbi Louco Que impressionante E não tava nem no fundo, não, né? Não, não tava passando criança É, tinha uns espagodes Rolando em volta E o cara tá de novo Desgraçado Profissional No final No final No final eles saem com uma criança, cara Tinha uma criança com eles Nasceu Ou é filho Nasceu ali na hora Ou é filho Ou é sobrinho Afilhado Ou é filhado E qual era a outra notícia? Era essa? Não, era do meu time Vieira Que eu já falei É, meu time Vieira E o Vascão Vaguinho Sim, meu querido Alexandre Araújo Tempo Bar É, boa noite amigos do Pop Bola, companheiros de Mida de Barça Nação de Vascaína E vamos de Bernardo O artilheiro O artilheiro problemático O bom jogador problemático O garoto de ouro problemático, rapaz Melhor do que é artimático, né? Pra um jogador de futebol É, eu também acho Também acho Também Agora tem problemas É, divulgaram que ele tá com problemas pessoais É, o Bernardo O Bernardo, é Gente, todo ser humano adulto Tem problemas pessoais, não é não? Eu gostaria de ter problemas pessoais Ganhando uns cento e cinquenta mil É, imagina ele Não sei quantos os problemas Samir Chareta não ganha mais disso aqui não? Ele ganha isso tudo? Ah, ele deve ganhar uns Cinquenta? Ah, um número barato A renovação de contrato dele Ele deve tá ganhando Ganhando no mínimo Cemzinho, amigo Cemzinho Cemzinho, tá bom ou não? É um salário, hein? Tem um problema Pô, tô com um problema Tá difícil, cara Não sei onde aplicar meu dinheiro Tem oito mulheres É, tá difícil A gente pensa que nunca é visto por aí Mandaram uma foto aqui, ó Hoje curtindo o carnaval Ih É verdade, ó Muito cuidado Júri Lí Júri Lí Cuidado nessa Rapaz, eu Assediado lá na avenida Só encerrando o destaque do Vasco Ele vai jogar Já que o Leonardo Foi vetado O Ben Tenório também não foi vetado Então vai voltar o esquema do início do campeonato Com o Bernardo jogando de quarto homem E o Carlos Alberto mais avançado Mas você Quarto homem Vai ganhar você tá guloso Essa semana, Lopes de Maravilha Você que gosta das derrotas da vida Eu fui ao shopping carioca, rapaz E fui no banco 24 horas Pra sacar um dinheiro Pra pagar uma conta no Itaú Faltando 10 minutos pro banco fechar Que beleza Aí eu pedi encarecidamente Pra as pessoas que estavam a fila grande no banco Precisa ir pra eu fechar As pessoas deixaram E aí eu acelerei para Pá Saí em desabalada carreira para o Itaú Quando saí da escada rolante Casparzinho Deu uma entrada por trás Caiu Catei cavaloca no meio do shopping Dei aquela catada de cavaloca básica De derrota aí Segura daqui Segura daqui Alô galera da câmera de segurança Do shopping É, vamos liberar demais Por favor Bambiei Mas não fui ao chão Mas enfim Aí quando levanto Levanto o lap do Fagueiro Para ir ao banco Resultado O chinelo arrebentou E entrei Entrei voltando dois minutos no Itaú Mas entrei Entrei bem Com o chinelo arrebentado Com a cabeça por alto Assim tranquilo Paguei em cena até mais idade De correr de chinelo no riso Com o chinelo arrebentado Aí depois E ainda fui até a loja Para comprar depois No chinelo Arrastando aquele chinelo Assim O dedo toda hora escapava Dispassando 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 Muito bom Explica Depois de uma certa idade Apressar o passo de chinelo É esposa radical Não tem nada pior Do que andar com o chinelo arrebentado É melhor Não, mas eu não ia ficar descalço Não ia deixar eu entrar no banco O chinelo arrebentado Igual um mendigo Vamos lá Tony Platão Se alguém reconheceu Se alguém reconheceu Colocou Olha o cracudo Tony Platão E o Fluminense Que decadência E o Rogério Boa noite professor Boa noite Boa noite Esse é um papo Que estão dizendo Eu não sei de história nenhuma Quem me contou foi o Vaguinho Então a princípio eu não acredito Saiu na imprensa Saiu na imprensa Quem publicou isso? Vaguinho Nosso querido amigo Gilmar Ferreira Renato Maurício Prado Não acredito em nenhum dos dois Vaguinho O Celção pediu a cabeça Três pessoas Gilmar Ferreira Renato Maurício Prado E Wagner Luiz Paula Pinto Não tem credibilidade comigo Não, não tem credibilidade comigo Não, não tem credibilidade comigo Ô Lula Agora posso falar de estar de França Claro, pode França está tranquilo O rapaz perdeu o jogo quanto poderia Está tudo em ordem Como eu não sou homofóbico Feito por esses rapazes aqui do programa Você está até uma bicha amiga minha Escorregar não é cair É apenas um jeito que a perna dá Perfeito Gostou? Gostei Isso não define Isso não foi fratura, né? Não foi fratura Inclusive Inclusive ontem Enquanto estávamos aqui No Jornal Nacional Mostrou que o primeiro gol do Grêmio Não só o segundo Também foi irregular Ou seja Na primeira partida Que o Fluminense fez Em todos os últimos Três anos Se não fosse aquele juizinho Que aqui falei Que sempre rouba o Fluminense O jogo acabava em empate Porque não teria tomado o terceiro gol O Fluminense estava prometendo Essa goleada Há muito tempo Vinha jogando mal Desde o Campeonato Brasileiro Que ganhou ano passado Mas vinha jogando mal Até o Atel falou Vários jogos polêmicos também Vários jogos Já estava jurando Essa goleada Foi até de poucos Esse nosso novo formato Do Fluminense O destaque do Fluminense Tem mais pessoas fazendo isso Porque a galera Que é participar da Libertadores De alguma forma A galera que quer participar Da Libertadores De alguma forma Ah, eles querem participar Ah, entendo Ah, o Fluminense participa Realmente da Libertadores Apenas participa Vaguinho Olá, daqui a pouco Você volta a falar Demonstra Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente De segunda pra hoje A gente caiu muito Agora a gente debateu Debateu o Corinthians Hoje Boa noite Araújo Boa noite Companheiros bípedes Dessa mesa Araújo índio Não é mais jogador Do Madureira O experiente jogador índio O experiente rodou muito É um índio O índio jogou no Inter O índio do Inter Não, não O índio jogou no Madureira Só jogou o time do Chulé Madureira, americano Não fale assim do Madureira É isso Para te respeitar Os clubes de pouco investimento Tem três aqui na mesa Clubes honrados Clubes honrados Comparado com o Internacional Um campeão de tudo Você está de brincadeira Calma, mas é o Chulé, cara Não, não faça isso Bairro de Madureira Chulé é clube arrendado, né? Que tem que pedir arrego pra alguém Pra poder se manter em algum lugar, né? Fala, bebê Verdade Gira, gira, bebê Saiu a escalação Só a escalação aqui do Olaria pra amanhã Escalho Olaria veio com Rafael Moreno Lucas Rafael Cleberson E Calisto Assis Lenine Vitor Ilha Rocha Lenine vai jogar? Lenine canta bem Compoi como pouco Assis ainda joga ainda, cara Assis Assis está precisando jogar É? É Olha só A menina que beijou o Fred na boca lá Sim Está com sapinho Está querendo processar o Fred É, né, né O Fred Hoje perguntaram Está querendo ganhar algum Mas hoje me perguntaram se você está no pinto Não foi o Fred Não foi o Fred Não foi o Fred que postou A safada que é namorado Quer ganhar um dinheiro em cima do Pobre do Fred Não, e não foi o Fred que postou A internet é meio uma terra sem lei Mas o pior é isso Sabe o que veio à tona? Porque esse vídeo tem um ano Lógico, é que foi em Minas É, né, né Ele foi em Minas Toda hora ele está lá Como é que você é? O carro dele não já era o mesmo O carro dele é um Porsche Paraneira Não é de vários carros Não em Minas O carro Porsche é no Rio Em Minas é outro carro Em Minas é Porsche Ele botou no Twitter Foi, foi, é E o Tony Pois Sócios do Fluminense Vão ter um esquema especial Para entrar em Moça Bonita Só quase O Fred gosta muito de entrar em Moça Bonita Hoje, hoje meu assunto aqui É falar sobre a Valverde Já é Sócio Tanto sócio do pacote de futebol Quanto sócio Do torcedor Sócio futebol Sócio futebol Tem que mandar um e-mail Para sócio futebol Arroba fluminense.com.br Para reservar o ingresso O sócio futebol Não pagará pelo ingresso Lá em Moça Bonita É uma aventura E Moça Bonita Assistiu o jogo do Fluminense Uma tentativa de Uma tentativa de Dar um Fazer um afago Em quem sofreu barbaridade Por conta de erros Que falaremos Filamenta O que é que já fale do Fluminense? Fale essas coisas 30 segundos pro break Vamos em frente Salamandra Salamandra tem quadro novo? Tem Tem hora dos populares hoje Amanhã tem o UFC A primeira luta Eu acho que a primeira luta Feminina no UFC Era hoje A estreia das mulheres No UFC E o Coleman event É com o Lioto Machida E o Dan Henderson Abra Araújo Beijo na sua boca Beijo na boca também Registrou a presença O nosso querido Consciência Que está aqui hoje Consciência Que presença Uma frase Uma frase Uma frase Uma frase para o break Como está o amigo? Tudo bem Consciência? Tava nada Mentira Trabalhando muito Consciência? Faz aquela frase da geladeira Manda uma frase Uma frase de impacto Uma frase de geladeira Uma geladeira não A frase A frase do final de semana A da geladeira A geladeira Não, não, não Para curtir o final de semana Para curtir Para curtir o final de semana Qual a boa do final de semana? Você Qual a boa do final de semana? A boa do final de semana? A boa do final de semana? É naquele casamento É no casamento? Eu te botava um casamento Sei lá Muito bem Vamos Alexandre Tem frase? A boa Vai vencer todos os dias Mas lutar sempre A porcaria A geladeira é muito melhor Vamos para o break daqui a pouco a gente volta A merda, o ladrão é melhor Informação em segundo lugar Pop bola MPP FM 90,3 Momento Maguila Queria mandar um abraço lá para Santa Cruz, Campo Grande, Nilobo Momento Maguila É o Momento Maguila Você manda um abraço aqui para os meus amigos e irmãos aqui Ricardo Basto, Rodrigo Teles, Rodolfo Ataíde Doutor Alan Bernat, querido Alan Rolão André Macar, a galera foi tomar um bom chopp ontem Ali no Belmonte, ali na Bolívia, em Copacabana Um abraço para todos os amigos E André Salles também, cara Muito bem Fala Tavares Queria mandar um abraço para o Tiago, taxista Rapaz, eu estava aqui fora, tomei um susto do cacete ali Que a gente estava conversando ali E ele, Tavares Porra, aí o cara falou O nosso Tiago, manda um abraço, é taxista independente, sem cooperativa Mandar um abraço também para o Rafael Fernandes Para o Carlos Magno, que está de serviço também E está ouvindo aqui o programa Tinha um outro aqui, rapaz, que estava ouvindo a gente lá no Rec9 Rapaz, agora eu não estou achando aqui, rapaz O cara lá do Rec9 que está ouvindo a gente, que está de plantão Lá no Rec9, daqui a pouco eu acho, aqui eu falo Daqui a pouco, Tony Platão Cara, um abraço para o Márcio Pergunte-me quem é Márcio Márcio trabalha lá na Globo, é amigo de Escobar Nosso querido Escobar E é taxista também Foi quem me trouxe aqui hoje Márcio, ouvinte Antigo desse programa Um grande abraço, Márcio Até a próxima corrida Vaguinho Queria mandar um abraço para o Rafael Meu querido amigo do Norte Village E queria mandar também a Alexandre Você me permite, meu querido Alexandre Que eu mande mais tarde Porque eu estou colhendo informações Fiquei ontem Para um lapso da minha memória carcomida Pelo tempo Eu esqueci de mandar um abraço para o Neto do Seu Tuninho Da Giante Puta, é verdade Que estava fazendo aniversário Ele falou com você também Todo mundo esqueceu Falou, eu esqueci É verdade Não, ele falou que ia ligar para você Que sabia que eu ia esquecer Não falou comigo, Seu Tuninho Eu nunca esqueço Não falou, então estou querendo a informação aqui Estou mandando a mensagem Esperando o nome do querido Neto do Seu Tuninho Que fez aniversário ontem Uma festa maravilhosa Que parou o Rio de Janeiro Meu querido Alexandre Informação Araújo Rapidinho aqui, curtinha No Alain Orelha Ticket Está saindo aqui A quinhentos reais Um convite Para aniversário de Tainá Ele falou Ele já conseguiu Ele falou que na mesa de Tavares Para ficar na mesa de Tavares É mil e duzentos Mas que ingresso normal Quinhentos reais No Orelha Ticket E na cama do Tavares Custa quanto? Ai, cama do Tavares Eu não sei A oito mil Tá concorrendo o negócio aí Não, cara Seu Sato está demais Não, estou não Ropes Fala isso Que a Sabrina vai ficar com ciúme Muito bem Desculpa Encerrado o momento de Maguila É hora do que agora, Vini? Hora dos populares Amiguinhos Só, Alexandre, rapidinho Estou aqui com o seu Toninho em Naria É o Rodrigo, neto do seu Toninho Já fazendo aniversário Filho da Renata E do Rafael Certo? Certo, seu Toninho Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo Um abraço, seu Toninho Que já é vascaíno, logicamente Então um abraço para o seu Toninho Toda a família Então vai crescer fedido Sem água Hora dos populares Novo quadro aqui no Pop e Bola Que não tem nada de mais Vamos colocar ouvintes para conversar com a gente Estamos na linha com uma menina Caroline Reis, de Campo Grande Tudo bem, Caroline? Boa noite Estou me ver hoje Estou me ver Que ânimo Está animada Está animada Sexta-feira vai fazer o que hoje, Caroline? Eu como Oi Vai fazer o que? Que isso, Ropininho Estou indo para a minha casa Hoje eu vou descansar Vai descansar onde? Dormir Porque a cidade de cor está em Campo Grande Não tem nada para fazer, né? Qual é a boa de Campo Grande? Eu se engana Qual é a boa de Campo Grande? O Grande tem várias Oi? Qual é a boa de Campo Grande? Campo Grande, nada Campo Grande Absolutamente nada Calma aí É o West Show É o West Show E o West Show Gente, o West Show rindo Todos os meus alunos estão lá Não posso não Tove dupla Caroline, leia no seu currículo Que eu recebi aqui da nossa produção Que você é professora universitária Dá a linha do que? Ah? Eu dou aula de teoria da literatura Que isso Olha aí, beleza Acredito que alguém Que dê aula de teoria da literatura Esteja ouvindo rock bola Pop bola E aqui no seu breve release Também temos informações Que você tem amigos no breve No bom breve Eu tenho uma fã sua A menina do bloco 4 Que diz que é apaixonada por você Mas ninguém é casado É verdade, exatamente Pois é, não Só estou passando Diz que você era o maior gato do breve Isso é verdade Abarrou de homem lá no breve Você foi o melhor, Alexandre Você foi o melhor Mas aí é mole Tio Barrão, orelha tíquetes E um outro maluco lá Tá bom Eu quero bom job Tinha uma, Carol Interessante que eu leio aqui também No seu bom release Que você recebeu aqui Aliás, quem quiser conhecer a Carolina Você é casada, Carolina? Não, sou solteira Solteira Então vou divulgar aqui o seu telefone Seu telefone é 99 Não, não Não, não Calma aí Ah, tá Calma aí, mas Eu estou mais interessada Em arrasar uma moeda pra minha tia É isso aí Tem essa informação aqui Que é o seguinte Preste atenção Olha Adoraria apresentar Minha tia para o Tavares Eu acho que seria Um casal perfeito Eles regulam idade Estão solteiras Eu acho que daria certo Eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa, Carolina Eu gosto de novinha Eu só gosto de novinha Ele é o Roman Polanski Do Pop Bola Minha tia não é velha Minha tia tem 43 anos É, né, né Olha só, Carol Então faça Eu pensei que ela é tão velha assim Carol, então faça o comercial da sua tia Como ela é Descreva ela para Tavares Trilha romântica Meu querido Meu querido Trilha romântica Por favor Minha tia o máximo Minha tia divorciada pela segunda vez Então deu problema Muito problema Divorciou duas vezes Tem problema Oi? Divorciou duas vezes Pô, deu problema duas vezes já Eita Qual a altura Eu também Ô, Carol Ela tem gênio forte Gênio forte Gênio forte Você está procurando apenas namorada para sua tia Ou você procura um grande amor também? E aí? Grande amor Eu não acredito muito nisso não Isso aí Isso aí Não acredite mesmo não É difícil E é difícil na nossa curtida A gente é só um homem hétero Tem isso Eu não gosto de ir Eu não gosto de voar Ah, tá difícil mesmo, cara Eu vou te falar Tá muito O Lopes procura há tanto tempo um hétero Que não consegue Achar homossexual Achar homem hoje em dia Tá um negócio Quem tem o seu, minha filha Que segure Não é, meu amor? Tá complicado Tá bacana, hein? Não, olha só Para completar O nome da minha tia É Carlesia Ui Qual é o nome dela, Carol? No comando Carlesia Carlesia Nossa Muito bem Carol quer mandar o beijão Carol Ela é ótima A diretora de escola A gente foi nisso Eu sou Carol Oi, querida Você é fã do Fred? Claro A cantada de pedreiro A cantada de pedreiro A cantada que foi? A cantada dele de pedreiro É de pedreiro O que você faz Além de sucesso? É, mas ninguém dá Uma cantada de pedreiro Dirigindo uma BMW Não Poxa Você sabe o que eu acho bonito mesmo O futebol? Vocês vão ficar meio chocados Mas sabe o que eu acho gostoso? O que é? Adriano O Adriano? Banda! Você bebe? Você bebe também? Carol Oi? Você bebe também? Peraí, peraí Peraí que agora Estou ouvindo pouco Você bebe também? Você gosta do maraco? É, cachaça? É, bebo Bebo Então isso explica muita coisa Carol gostaria de ser amarrada Numa boa árvore Numa comunidade Pelo Adriano É isso É a fantasia erótica dela Você é amarrada na árvore Que é uma chapa do Adriano Participar de orgia com anões Essa da árvore foi terrível Mas ganhou a fazenda depois, né gente? Carol, você ouve o bom Pobibola há muito tempo já? Olha, eu passei Porque você sabe que em Campo Grande Não pega, né? Ah, não pega? Não, não pega O seu rádio deve estar com problema Santa Cruz não pega É mesmo? Mas eu passei a trabalhar na gás Então eu não estava ouvindo E aí eu peguei o hábito Ah, meu Deus Mas aí eu ouço sempre Você pegou o hábito Você é freira? Eu ia falar isso Qual convento você passou Para pegar o hábito? Estou distribuindo o hábito Olha, Alexandre Ô, Carol Depois, fora do ar, tá? Você passa para a Cissa Nossa querida produtora O nome dessa menina aí Que é apaixonada É que eu sou um homem casado Mas lógico É assim É legal agradecer Todo esse carinho É importante O consenso Vai entrar na porrada O Consciência está aqui O Consciência está perguntando Se você tem Facebook Tenho Tenho? Então divulga aí Como é que a galera procura você? Você que está procurando um namorado? Não, para filha Não, mas do Consciência O Consciência precisa Para o meu pensamento É? O Consciência está aqui Eu gosto dos pensamentos Eu gosto dos pensamentos Consciência aí Manda uma frase para ela Manda aquela geladeira Vai, vai Manda a frase da geladeira Para encerrar O Consciência tem pensamentos graúdos Ô, Carol Quer mandar um beijo para alguém, Carol? Cara, eu quero mandar um beijo Para minha mãe Para minha tia Carlesa Se nas portas Ela está sendo humilhada no rádio Sem ser humilhada Ninguém falou nada É Para a minha amiga lá do bloco 4 Do prédio Que eu não posso dizer o nome Porque também vai se sentir mal Ela é casada? Eu amo vocês, tá? Você já deu umas pistas Para o Vanguim Vou procurar no bloco 4 Tá bom? Valeu, Carol Fala, Lopes Ô, Carol Fala, Lopes Esse final de semana Coisa? É Coisa, o quê? Tchau, Carol Beijo Bom final de semana para você Beijo Dá um beijo na Carlesa Muito bem Hora dos Pobolados Carol Tricoloura Está procurando Namorado para tia véia dela Carlesa, né? Eu estou fora E você está em casa Quer bater um papo Com esse bom programa maravilhoso Você está em casa Quer bater Basta mandar um e-mail Para onde, meu querido? Popbola, arroba mbbbrasil.com Hora dos Populares Quer participar do Camarote Freak Show Participar das promoções Fazer o seu cadastro Tem muita gente participando Muito legal Lopes Marabé Aliás, está vários Que o Flamengo joga amanhã, né? O Flamengo com a tabela Apenas controlaria, né? É, mas o menino Dorival Júnior Diz que as vagas estão em aberto lá Diz que quem demole amanhã Pode perder a vaga nessa reta final É mesmo, é Então ele quer a galera correndo A exceção lá do menino Do menino que foi poupado lá O Elias Que estava jogando muito bem Apesar de ele dizer Que ainda está abaixo ainda Do que ele pode render Ele foi poupado Não foi poupado do jogo Por nada, por problema Foi para se preparar melhor Para essa fase final do campeonato E quem está se recuperando também Hoje já até treinou Foi o menino Nixon Nixon já treinou Mas não joga Se recuperou do impeachment finalmente Ele acabou renunciando É, depois renunciou E aí foi pinçado Ele não tomou um tiro na cadeira? Não, não foi não Foi o Kennedy Ele joga no Fluminense Mas quem joga então, o Reagan? Tem a categoria de base Não, o Reagan também está fora de forma O Watergate O Watergate Quando o Reagan morreu? Não Morreu, morreu Morreu? Morreu, morreu Morreu de AIDS? Não, ele tem Alzheimer Não sei, pô Hoje todo mundo morre de AIDS Não, o Reagan não foi AIDS Não Então o Dorival já falou Osheimer era o alemão Que é o time correr Amanhã escalou o time titular Com a exceção do Elias É o time titular Amanhã fica no banco o menino Gabriel Que me enche os olhos Desde o ano passado Não enche Ele é muito magro Não, jogou bem Mas agora ele está mais gordinho Ganhou parece que 3 ou 4 quilos Não ganhou o que ele precisava não Mas vem treinando bem Amanhã já fica no banco É uma esperança de mais jogadores bons Nesse time do Flamengo Muito bem Contrataram muito bem E é interessante como o Dorival Conseguiu recuperar os jogadores Recuperou o Ibson O Ibson que ano passado Estava mal pra cacete O Ibson vem jogando O que é isso? Não entendi O Tavares Posso fazer uma pergunta séria? É o Ibson jogando bem Agora participando do time Você não acha que o campeonato carioca Não pode ser parâmetro Para ver condições de time Ou de jogadores? Se você ver alguns jogos Do campeonato carioca Do campeonato brasileiro Do ano passado Tinha times bizarros Piores daqui Basta ver o que foi O Deco contra o Grêmio E o Deco contra o Falta Redonda Fala do Deco Só pra você comparar o que Sabem o que é internacional Nem o Olaria Não, mas não tô falando do internacional Tô falando dos outros times É uma ilusão achar esse campeonato carioca Pra dar pra ir preparando Tô falando dos outros times Você passou pra treinar Tiveram times fracos O ano passado O campeonato brasileiro As foram dos campeonatos brasileiros Mais fracos dos últimos Só pra você pegar Ele diz isso Porque ele ficou muito mal no campeonato carioca É, mas você tem muitos Inúmeros casos Jogadores que Não, pode dar nem uma taça Que os outros dois Esses dois aí Mas são inúmeros casos Jogadores que se destacam No campeonato carioca E água depois Não, mas não é Isso não é uma regra, né? Quer ver um que foi assim? Michael Suell Michael Suell Jobson Bande de jogador Que é o campeonato carioca O Jobson O Jobson é um problema O Jobson é outro Porque bola ele tinha A verdade é essa É Agora o campeonato carioca Não pode servir de parâmetro Ele não gostava de bola Pra poeira alguma Não, é assim Você começa bem É uma pré-temporada Que você faz Pro campeonato brasileiro Não deixa de ser É uma pré-temporada Você faz uma pré-temporada Quem você vai encarar Na semifinais da Taça Guanabara? Qualquer um que vier Eu ganhei dos dois, pô Ganhei dos dois Não quero nem saber Vou sacar os dois de novo E jogo com a vantagem De dois empates ainda É fácil demais Muito fácil Testou na final Muito bem Vamos falar do Botafogo então Lopes Maravilha Botafogo que era Rafael Marques No comando de ataque Se quiser daqui a pouco A gente fala do Botafogo Não, não Posso falar agora E com o Andrezinho de volta O Andrezinho de volta Já falou tudo Obrigado Um beijo a todos Cacetada E aí o time com o Andrezinho Ganha mais toque de bola Mais experiência Menos correria E com o Rafael Marques Ele O Rafael Marques O Botafogo Ganha aquele faro De gol Indescritível Qual Aquele dos grandes Centro-avanços Mas ele não fez Nenhum gol ainda Cara, um detalhe Você sabe que o gol É apenas um detalhe Mas foram 17 jogos Não, estou brincando Mas eu acho assim Que o cara também Não teve uma sequência Não sei, cara Na boa Eu acho ele muito ruim Mas vamos ver Tomara que ele queime Minha língua Entra lá Ele está treinando bem Mas o Henrique Está treinando O Henrique Eu não sei O Henrique Tem alguma parada aí Ele deve estar fora de forma Que ele chegou Para ser o cara Ali na frente Coisa e tal Bruno Mendes Não vem bem Não Foi barrado Entrou o Sassá O Henrique Nem foi Relacionado Não, não foi A segunda opção Passou a ser a terceira opção E agora ele é a quarta opção O Henrique estava brigando Com todo mundo lá também O Henrique brigou Com o Fábio Ferreira Brigou com o Dória O Fábio Ferreira já saiu Tem tempo O Fábio Ferreira não O Antônio Carlos Copa com o Dória Ele brigou Mostrou a imagem dele Brigando lá no treino É brincadeira? Brincando Brigando mesmo Brigando Você mostrou onde? No Fox Sports Por quê? Rádio Ele discutindo com o Dória Empurrando o Dória Mas temos imagens também Lá no programa É esquisito Um rádio com imagens Enfim, hoje em dia Tanta coisa esquisita Não é consciência Então é isso Mas ele passou a ser a quarta Não sei qual o problema dele lá O que eu sei É que vamos de Rafael Marques Volta o Andrezinho Eu estou muito esperançoso Que o Rafael Marques Dê a volta por cima Tomara que a torcida Tem um pouco Acho muito difícil Mas tem um pouco de paciência Que as vezes a pessoa Precisa de A moralzinha E o elenco inteiro Do Botafogo Falou super bem dele Que ele é um cara Muito dedicado Nos treinos e tal Eu também sou uma pessoa Muito dedicada Eu não ganho 200 mil E meto os meus gols ainda Ele ganha 200 mil Ele é por aí Você tem roubado gol Eu não tenho feito muito gol Pegando na babescamente Meto gols Eu achei que você estava Eu tenho feito gols bárbaros Assim, incríveis Você agora é centroavante Eu sou assumido É mais fácil Ficar lá paradão Porque eu me posiciono muito bem Mas na sua pelada Você tem Por exemplo Você joga enfiado Ou de costas na zaga Houve uma época Que os meus companheiros De pelada Não tocavam a bola pra mim Agora eles são obrigados A tocar Porque eu me posiciono Não, me posiciono muito bem Né Tony Tem noção total da grande área Exatamente Da pequena inclusive Da pequena também Eu me posiciono muito bem E eu dou opção Não tem jeito Você olha Só tem eu Você só dá opção Ou dá outra coisa Mas aí que tá Você se posiciona bem Pra dar opção Exatamente Mas aí que tá Você na sua pelada de sábado Você tem jogadores Jogadores de meio campo Tipo Wagner, Luiz Paula Pinto E Antônio Rogério Coimbra Que te colocavam na cara do gol Verdade Você fazia Fazia umas palhaçadas também Fazia né Bebê está falando Que você não fazia Palhaçada era só no final Bebê falou que você não fazia É Estão falando pelas suas costas Repare que eu tô de costas Eu não dou nem atenção Quem dizia da família do Bebê Monte Que você fazia O que você fazia na família do Bebê Monte Tinha gente na família do Bebê Monte Que te dava algo Além de opção Isso acabou Isso acabou Alguém te dava opção Mas te dava outra coisa Alguém lá te dava bola Você vai cair na pilha deles Olha, na verdade Não Não vou falar não Vou não Vou não E eu acho Eu acho o seguinte Que é Assim Tem que dar uma moral Pro maluco Cara E outra É o Botafogo O cara tá representando o Botafogo E eu espero que ele represente bem Ao invés Quando receber um cruzamento na área Ao invés de ele virar as costas Com medo da bola Ele parta pra dentro da bola E coloca no fundo das malhas E é isso que eu espero É Como ele fez a outra vez Que ele virou as costas com medo Ficou com medo da bola Nunca vi O centroavante com medo da bola Botou a mão na cara Pra não tomar uma bolada Vai pro inferno né Rafael Marcos Então eu espero que você Desgraçado Chegue domingo agora E jogue bem Não só domingo Mas durante o restante da temporada O Andrezinho volta O Andrezinho é um cara Com um toque de bola Fundamental Uma bola parada Muito boa E vamos pro jogo né E Domingão tem turno maravilha né Contra o Santos de Angola Pois é Eu não sei o que é que tá acontecendo né 10 da manhã no Caio Martins Nossa Que tá gostoso hein Calor Caio Martins 10 da manhã já tá fritando 4 da tarde É que é sinistro 10 da manhã É um calor do raio laser Imagina o final do jogo Aos 35 do segundo tempo Meio dia É Aí já começa a ficar ruim É Aquela No final Aquela arquibancada de cimento Sabe que a minha pelada É 11 da manhã Lá no CT Barraco do Futebol É 11 da manhã Eita É de 11 Vai até uma hora da tarde Já sai bronzeadinho Já morreram quantos Eu tenho marca da camisinha Do colete Do sutiã Do sutiã Que a sua mãe me deu A velha safada Toda vez que eu vou lá Ela me dá uma peça íntima Nova fase Lopes Ô tesão Ela me chama de tesão Nova fase Lopes Costoso Tesão O Lopes joga de calcinha Leva uma peça Isso é Na verdade não é uma calcinha enfiada Que ela usa calçolão né Que as banhas Pra segurar as banhas Da velha safada Aí a velha safada Fala assim Leva meu Lopes tesão Pra você não esquecer Da sua safada Daí eu falei beleza Tem uma coleção De peças íntimas da velha né Oi? Tem uma coleção De peças íntimas da velha Tem tem Uma coleção Eu uso as vezes Mas tá escondido né Não eu uso as vezes Eu levo pra praia É mesmo né Não não Pra vender cerveja Essas coisas Aí eu abro Fazer barraca Estica 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 Bota quatro Arrumo dois, três, quatro Caboclo lá Pra esticar a calcinha Aquelas calçolas com elástico É uma lona de circo né Você vê o tamanho do bebê Que saiu dela né Então imagina o brinquedo Não é lugarzinho É uma safada Aquela velha Com a comida já Vaguinho Ele bota a calcinha lá em cima Pra fazer marquinha Vaguinho E o vácuo da gama Marquinhas como eu deixo Na sua mãe Arranhado 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 Chupão Eu gosto de chupão no pescoço Adora velha Velha Pepe Me deixa roxa Lopes safado Ela me chama de Lopes safado Apaga cigarro nela Não eu tô na orelha Na cara dela É É dor na cabeça Não dá alicate no bico não 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 Muito na cara Eu cortei o mamilo dela uma vez Ela gosta disso Uma vez eu cortei o mamilo Eu botei no congelador Velha pepe Mamilo no congelador Mamilo no congelador É de vez em quando eu abro Aí velho safado Passo chup chup e chup e vou embora Velha pepe Colocar no congelador Como nosso querido amigo da gama Seria uma stalict Stalict Estalict Estalacta Estalacta Não ele falou estalict 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 Com as camas Camas Estalict Estalict Vaguinho Vasco Ah rapaz O Vasco está com o problema Lá dos centroavantes Carcomidos pelo tempo O Leonardo falou Que já vinha jogando No sacrifício Dificuldade Estava machucado Não sei o que Levou dispensar o Tenório Quando? Acabou pra ele Agora descobriram o seguinte Vamos tratar esse negão Com mais calma Ele volta Na semana que vem Mas assim Não sei se ele veio De sol da fria Acho um excelente jogador Mas não sei se ele veio Com sol da fria Então é o seguinte De repente estão fazendo Trabalho especial Pra recuperar Que sol da fria Trabalho especial Trabalho especial Para o Tenório Trabalho especial Para o Tenório Então E aí Estamos sem centroavante Aí não vão dar oportunidade Pro garoto Romário Que até ano passado Fez alguns jogos O Romário está velho já Que garoto Fez até um golaço Uma belíssima Despeçaram o Romário Podia entrar No jogo contra o Curitiba Então ele vai fazer O que começou No campeonato O Bernardo Jogando de quarto No lugar do Carlos Alberto E o Carlos Alberto Jogando à frente Junto com o Hader Luiz E o filho do Dinamite Não volta não? Ele não está emprestado? Ele está emprestado Ao Duque de Caxias O filho do Giovani Foi emprestado Para um time do Rio Grande do Norte Esses filhos Não sei de onde E o Romarinho Foi parar no Brasiliense Até foi engraçado Que eu acho Tenho uma admiração Pelo Romário Um cara espetacular Os gols que fez É lógico Mas o Romário Foi profundamente feliz Logo que o filho dele chegou O Romarinho No Brasiliense Ele vai E publica lá o tweet Finalmente O Romarinho Está num clube Com pessoas sérias Pessoas dignas Todo mundo sai do Vasco E diz isso É verdade Mas o engraçado Foi ele falar Que ele está num clube Com pessoas sérias E pessoas dignas Do Brasiliense Que é o dono É um senador Que foi Caçado Mas eu acho Que ele não é mais dono Brasileiro Lógico que é o dono E a situação do Yotun Yotun já pagaram Lá O Santos Silva Parece que também Finalmente já acertou Depois de 200 anos Dessa novela E eles estarão À disposição Da equipe técnica Já parou Não está triste No Vasco Porque Chaparro Foi embora Graças a Deus Não jogou Chegou a jogar o Chaparro É rapaz Chega Chegou esse cara O argentino Com 18 anos Tratado como Uma grande revelação Lá Esse aí também E nada Qual é o nome dele? Não andou Lanzine Lanzine Aí botaram Esse garoto E tem uma história Maravilhosa Que o Gilmar Gilmar Ferreira Conta muito Que o Ricardo Gomes Quando ele chegou Gilmar Ferreira O tarado? Não O nosso amigo Não o tarado Meu colega de faculdade Jornalista É o jornalista É o jornalista Ele falou que é o seguinte O Ricardo Gomes Contou isso pra ele Porque o Chaparro Ele chegou E aí todo mundo Falou Pô É um garoto 18 anos Nunca jogou no profissional Aí o A tráfico Comprou Investiu um dinheiro Pô Beleza Aí chegou Pra conversar com ele Chaparro Aí eu Olha Olha Cola a tua Posicione O cara se liga No tráfico Acaba o Chaparro Cola a tua Posicione Onde tu rogas Acabou Aí ele virou Ele falou o seguinte Eu jogo Ele falou Eu jogo no campo Eu jogo na Cancha Jogo na Cancha Então ele não sabia Nem definir Que posição Ele não sabia Se era segundo volante Meia direita Meia esquerda É Cancha É Cancha É Cancha É Cancha É Cancha Ele falou Eu jogo na Cancha Eu na Cancha E ele saiu Do Vasco Sem saber Ninguém sabe Que situação Esse cidadão Jogo Tony Platão Oi amor Abel vai escalar Os reservas Contra o Madureira Ele vai escalar Os reservas E a Libertadores Estão jogando Muito mais Que os titulares Pô Araújo Repito a você O que disse Ao meu nobre colega Quantas notas Quantas notas Tony Platão A Altavares Quantas notas A mim Quando Em que momento Fala Altavares Falei ao meu colega Árabe Altavares O seguinte Esse campeonato carioca Não é parâmetro Campeonato carioca Nós Hoje não Mas quando o programa Tinha uns 3 anos Só de vida Nós escreveríamos O nosso time Do rock e bola Que era o nome De então No campeonato carioca É o nosso nome Consagrado Também Nós somos rock e bola Somos pop e bola Somos tudo isso Somos pisando na bola Somos Eu nem sou Mas me sinto também Como é que era o do Rec 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 Preliminares Loucos por bola Loucos por bola Somos tudo isso Somos infelizes Azarados E amaldiçoados Também Coletivamente Tudo isso Tudo isso Agora do que que eu falava Até que eu Ah esse campeonato Como eu disse Alta Bares É um campeonato Aquele dia que a gente Estava no motel Exatamente Eu não estava Prestando atenção Na suíte califa Por isso que eu te chamava De Alta Bares Eu gostei Daqueles dias Foi lindo Aquela noite Mas não vou falar disso aqui Isso é assunto nosso Agora Maravilhosa Eu aconselho você Ir lá com o vaguinho O mais rápido possível Tem colchão de água Acabou Acabou Tem um bebê monstro É bom Tem um dromedário Tem um dromedário Ah aquele dromedário é melhor Dromedário maravilhoso É sensacional o dromedário O dromedário é fantástico Pode usar o dromedário? Mas pode pô Não não O dromedário você fica ali brincando Lá com a maravilha Come a mãe e come a filha Mas agora é isso Tem que botar Pode transar o dromedário É pra isso É pra isso A corcova dele é um formato especial Na verdade é aquela corcova É uma gravidez Mas o dromedário Com quantas corcovas? Se você pagar a taxa extra Você consegue dois tuaregs Também pra você Ah tem tuaregs Que ficam assim Te aborando Enquanto você Tuaregs Que é caro Agora Então é isso Tem que botar o time em reserva E quarta Quarta ou quinto O jogo do Finanças Libertadores Terça, quarta ou quinto Eu acho que é quarta-feira Contra o Ashpaco Eu acho que seria uma boa punição O Ashpaco Colocá-los para correr No sol de Bangu Cara, os dromedários Correm no sol de Bangu Tranquilamente Nós não temos dromedários Em Bangu Tá chegando a hora Do programa terminar Não, poderia botar de castigo Mas o que eu digo Super Maus O time pode ter entrado até com uma soberba qualquer em campo Mas não faltou raça A soberba não jogou Já faltou raça, gente O time não jogou bola Não era o time de guerreiros que estavam em campo Feito Barcelona Horas antes Não jogou bola Foi uma noite triste para o futebol Que culminou No assassinato de um garoto de 14 anos de idade Encerra, encerra, encerra Acabou Encerra Isso é você, Lopes Maravilha Com a minha mãe Não, só um Falta dois minutos O que você está falando Não Muito bem Tá chegando a hora Do programa terminar Super Maus Super Maus Clube do Mickey Clube do Mickey Por quê? Clube Mickey Gostamos de você Tinha uma coisa deprimente Que até não existia a TV Acaba e a TV uma hora da manhã Acabava tudo, lembra? É, tinha Entravam uns boa noite Eu tinha medo Saímos do lado agora Não sei o que Eu tinha medo Cara, era uma deprimente Agora a nossa programação Voltaremos amanhã Aí anunciava a Globo Falava Com o Globo Rural Não sei o que Sete horas Aí a Globo começou Nesse fim de semana A ficar 24 horas Aí de vez em quando Você estava ali animado Domingo e falava assim Agora entraremos Em conservação De nossa Manutenção De nosso equipamento Cara, dava medo Daquilo, mas tristeza E no SPT Ficava uma lua Hino do Brasil É verdade Tinha um Ficava uma luazinha Começava também Subia uma luazinha Começava com o Hino do Brasil É no SPT O SPT é no Brasil, né? É no Brasil, é O SPT é a TVS Sistema brasileiro de transmissão, inclusive Tchau Não, o SPT é a TVS Cara, eu queria convidar Cala, deixa a boca Pode ser boliviano Pode ser Resultado da promoção Camisa Porto Da Pedra O Tigre de São Gonçalo Da Roca Zero Edinaldo Gomes de Melo Tchau, bebê monstro Tchau, Araújo Tchau Tchau todo mundo Vou ter que matar o Lopes, né? Vou pagar Já pegar a mão E dar de barilha A cartomante Agora vou pegar a filha Tchau, Lopes Um abraço a todos Até segunda-feira Bom final de semana Lopes maravilha Come a mãe Come a filha Tchau, Vaguinho Tchau, um beijo a todos Bom final de semana E daqui a pouco, Alexandre Após o Pop Bola Tem um sensacional Pop Rock Brasil Com sensual e ardente PC PC, você ouvinte do Pop Bola Siga que você há de reconhecer a voz No Pergunte a Entidade Que fala assim Eu amo um homem Eu sou homossexual É o PC É o PC É o PC Eu queria pedir só pro Vini Pra dar uma moral Mais uma moralzinha Botar o Samba da Vila Que domingo Vocês pensam que o Carambal acabou O Carambal não acabou Tem a adaptação do Flamengo, né? Tem Tem um desfile da Vila Isabel Lá na 28 de setembro Pra comunidade ali de Vila Isabel Todos vão estar lá Com as suas fantasias Da avenida 28 de setembro Muito legal, é Na 28 de setembro Domingo, 8 horas da noite Então convido a todos Para irem lá na 28 de setembro Domingo, 8 da noite Estarei lá E a festa? A festa é amanhã A festa é a Tainá Tchau, boa noite Principalmente a molecada Mas também os velhos Que fazem merda Não bebe, não dirija E lei seca pela cidade toda Muito bem Consciência, tchau, consciência Por favor Tchau Você havia perguntado a boda Geladeira, geladeira No final de semana Procurou uma praiazinha Dessa igual o cara fez Uma praia Tranquila E te lanzar Se te lanzar na praia Não pode, Consciência Encerrar o programa Com o Samir Davi e Isabel Aliás, Sambaço Davi e Isabel Mas Carlos e Marlos Dando uma palhinha agora Tocando em conjunto Fica ligado Fica ligado E confere aí a voz do PC Que fala essa parada Tchau E aí o Pop Rock Brasil Aquele abraço Bom final de semana Terminou 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 O programa esportivo mais irreverente do Tayal Carioca Oferecimento Purnas A gente acredita nessa energia E oi TV HD e internet Dentro e fora de casa MPB é mais que MPB 90,3 90,3 Legenda Adriana Zanotto